Todas as manhãs Todos os momentos do meu dia Eu consigo te esquecer Diga-me, amor, o que é que eu faço? Já não me lembrar do seu abraço Eu preciso te esquecer Entre o meu caro e o raro Uma canção que traz de si Tudo o que vejo no bonito Se parece com você Diga-me, amor, o que é que eu faço? Eu preciso arrebentar, eu vejo o laço Que me prendem a você Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade misturcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão A chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade misturcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Sempre nos lugares Hoje eu vou Alguém me pergunto Diga-me, amor, o que é que eu faço? Tudo faz, lembra, sim, por onde eu faço? Eu preciso te esquecer Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade misturcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão A chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade misturcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Vento de saudade no meu peito Visibilidade misturcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão A chuva no meu parabrisa Pela lágrima caída Obrigado.